Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, manos, pra começar, eu queria falar de duas recompensas que a Epic Games liberou pra todo mundo, né, hoje, simplesmente do nada. Olhem só, o Ian Zinz da explicou no seu Twitter por que isso aconteceu. A Epic Games começou a distribuir gratuitamente as recompensas do evento Marcha Pela História para todos os jogadores. Não importa se você concluiu ou não, né, todos os requisitos e desafios. Pra quem não lembra, né, foi lançado um modo por tempo limitado lá em agosto do ano passado, se não me engano, né, Marcha Pela História. E quem participou do modo, né, conseguiu dois itens da conta, mas agora a Epic Games liberou os itens, né, mesmo pra quem não participou lá daquele modo, pra quem não tinha feito aquelas missões, né, que eram bem simples. Então, se você entrou hoje no jogo e você notou esses dois itens gratuitos, né, o spray de Washington DC e também essa música do lobby, é por conta disso, beleza? Não estranha, né, porque o game simplesmente liberou do nada aí as recompensas pra todo mundo, tá? E olhem só, manos, outra parada interessante sobre itens é que ontem à noite finalmente foi lançado na loja a skin do Cogumelo. Essa skin, né, ficou nos arquivos muito, muito tempo, né, mais de ano. Tava já batendo recordes, né, de tantos dias nos arquivos e nunca era lançada, né, eu cheguei a comentar que ela ia ser lançada em breve, porque a picareta foi uma recompensa gratuita, né, que a Epic Games deu por conta dos servidores estarem ruins aí no final do ano e tudo mais. E finalmente, né, ontem à noite a skin foi lançada. Então, se você ainda tá esperando, né, o lançamento da skin agora, aproveite, né, compre logo na conta, afinal, né, ela pode sair da loja e demorar, né, muito tempo pra aparecer novamente. E, manos, uma parada que eu achei bem legal, que eu encontrei lá no Reddit, foi esse post aqui, manos, em que o cara, né, ele fez uma concept aí de um pacote, né, que poderia ser lançado na loja do Aranha Verso, né, que a gente pode ver ali, né, três personagens, vou dizer assim, do Homem-Aranha, né, a gente tem ali também Mochila, Gesto, que ele fez, Asa Delta ali embaixo, e eu dei uma olhada nos comentários e muita gente mesmo, né, tá afim da Epic Games lançar mais tipos de Homem-Aranha, vou dizer assim, no jogo, né. Afinal, tem o Homem-Aranha, né, clássico ali no Paz e Batalha, chegou, né, também o Homem-Aranha do Tom Holland na loja logo em seguida, né, aí durante o evento de Natal, e porque a Epic, né, não lança, né, não aproveita essa grande parceria e lança, né, outros Homem-Aranhas, né, tipo, ali do Aranha Verso, né, tem outros, outros uniformes dele, né, outros trajes, fica muito da hora também, e a galera realmente gostou muito dessa ideia, né, a gente pode ver também outros personagens, não só o Homem-Aranha em si, né, como outros personagens conhecidos que podem ser lançados, né, isso já foi confirmado pela Epic, né, que tanto como vilões, né, como também outros personagens podem chegar ao longo aí da temporada, né, já que é uma parceira muito gigante, né, o Homem-Aranha é gigantesco, então vamos ver, né, o que a Epic Games tá preparando pra gente, eu já comentei, né, que a Mary Jane possivelmente vai ser lançada, né, ela se encontra nos arquivos, uma NPC com o nome dela, o Duende Verde possivelmente vai chegar também, mas esse pacote aqui, né, essa concept aqui do Aranha Verso, o pacote ficou muito, muito da hora mesmo, né, olhem só os trajes que ele colocou, ficou muito bonito, eu tenho certeza, né, que a galera ia comprar bastante, tipo, a skin do Tom Holland do Homem-Aranha já ficou, né, um pouco diferente ali da skin do Paz e Batalha, e a galera realmente gostou muito, né, o traje é um pouco diferente, tem o estilo do próprio Tom Holland, e foi muito bem comprado, eu tenho certeza, né, que esse pacote aqui, né, outros personagens, né, outras variantes, vou dizer assim, do Homem-Aranha se fossem lançadas, iam fazer muito sucesso também, mas enfim, né, por enquanto não é nada confirmado, vamos ver se na próxima atualização, né, já vai ser vazado algum tipo aí de novo Homem-Aranha, algum novo personagem também, né, enfim, fica à vontade pra comentar aí embaixo se você gostaria também ou não de ver um pacote, né, como esse aqui do Aranha Verso chegando aqui nessa temporada no jogo. E uma notícia importante pra compartilhar com vocês, manos, é que o Fortnite vai retornar ao mobile através do GeForce Now, tá, olhem só, o Fortnite vai retornar ao mobile, né, através do GeForce Now, sendo o iOS no Safari e o Android no aplicativo. Uma versão beta fechada por tempo limitado será lançada na próxima semana e haverá suporte, né, para controles de toque na tela. Ou seja, manos, o pessoal, né, que joga no iOS vai poder sim, né, voltar a jogar Fortnite através do GeForce Now no Safari. Aí você me pergunta, e vai ser bom, vai ser, tipo, fluido a gameplay e tudo mais? Aí já não sei, tá ligado? Não tem um iOS, né, pra testar como que vai ser isso aí. Mas é claro, né, não vai ser através, né, do próprio aplicativo, né, do Fortnite, você baixar lá através da App Store, vai ser através do Safari, né, pelo GeForce Now. Vamos ver, né, se vai ser uma gameplay boa, né, se a galera não vai ter aquela questão de fila de espera, porque, pra quem não tá ligado, teve a skin, né, que foi lançada gratuitamente pro PC no evento de Natal e muita gente, né, que não tem PC, tipo, usou o GeForce Now pra conseguir skin, tá ligado? Só que enfrentou, né, diversas aí filas de espera, né, muito longas. Então, vamos ver, né, que se com essa atualização aqui, né, do GeForce Now, tanto no iOS, né, como também no Android, né, a galera poder jogar Fortnite ali vai ter essas filas de espera, né, gigantescas. Porque se tiver, vai ser praticamente em jogável, né, ninguém vai querer jogar o Fortnite, né, e todo dia tem que esperar, sei lá, 30 minutos, né, uma hora, vai ser um negócio realmente bem ruim. Mas vamos ver, né, com certeza, uma notícia boa, né, que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje também, né, se tiver mais informações a respeito disso no futuro, claro, e eu vou estar atualizando vocês por aqui também. E hoje, manos, teve uma mudança, pra quem não tá ligado, aí na questão meteorológica, eu vou dizer assim, no jogo, tá, mudança ali na tempestade e também nos tornados. Olhem só o que o Janzitz falou no seu Twitter. Previsão do tempo do Fortnite. Chance de tornado aumenta de 80% para 100%. O tornado agora pode aparecer nos seis primeiros círculos da tempestade. Antes era cinco. Atraso na formação do tornado e relâmpago no primeiro círculo da tempestade reduzida de três para dois minutos. Tempo mínimo para uma tempestade de raios spawnar novamente reduzido de três para um minuto. E tempo máximo para uma tempestade de raios spawnar novamente reduzida de cinco para dois minutos. Ou seja, entramos aí na semana climática, né, vou dizer assim, do jogo, né, agora. Tá muito mais fácil, né, você encontrar as partidas, vou dizer assim, né, os tornados, aí as tempestades. Então fique esperto, né, porque agora você encontra com mais facilidade. Aproveite isso aí, né, já que você consegue se movimentar mais rápido, né, no caso do tornado. E no caso aí dos relâmpagos, você consegue uma velocidade caso você seja, né, atingido aí pelo raio. E para finalizar, vamos nos falando de uma tarefa, né, que foi removida por conta de um bug. Que ela foi substituída, mas uma parada importante que quem já tinha feito a tarefa pode fazer essa nova tarefa, né, conseguir mais XP. Olhem só, devido a um problema, a tarefa semanal, use uma pistola sinalizadora para marcar um inimigo, foi substituída para causa dano com pistola a oponentes. Mas, se você já tinha concluído a tarefa da pistola sinalizadora, isso significa que você ganhou uma tarefa extra para concluir, tá. Então, se você já tinha feito, né, ganhou 25 mil XP, você pode fazer essa nova tarefa. Mas, se você não tinha feito, né, a tarefa da pistola, né, sinalizadora, se estava bugada para você agora, ela foi substituída, né, por essa tarefa aqui de causar dano com pistola. Que você consegue, né, concluir bem mais tranquilo e não está com bug, beleza? Mas, então, é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você, né, estava se perguntando por que diabos você entrou na sua conta e recebeu, né, dois itens gratuitos. Se você pensou que foi só com você, não, tá, foi com todo mundo. A Epic Games liberou, né, simplesmente do nada ali para geral, né. Aí, as recompensas, né, que foi de um modo por tempo limitado do ano passado. Então, né, só aproveita e os itens gratuitos caso você recebeu hoje aí também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande, né, para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. E também, né, para comentar a opinião a respeito, né, de um possível novo pacote aí do Homem-Aranha, né, chegando no futuro da temporada. Novos personagens, né, novas variantes do próprio Homem-Aranha. Eu acho, né, que será bem legal, né, porque a Epic Games tem que aproveitar essa parceria gigantesca. Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso na loja, mas enfim, né, comentar aí também o que vocês acham a respeito disso. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!